Ministério Público pede a extinção da Fundação Renova após reprovação das contas da entidade pela quarta vez. A Fundação foi criada para promover a reparação dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão em 2015 na cidade de Mariana. Segundo o Ministério Público, houve grave desvio de finalidade na utilização de recursos da Fundação Renova. Uma das questões levantadas pelo MP é o alto salário de diretoras da Renova. Uma das citadas aparece recebendo duas remunerações diferentes. Uma no valor de R$ 639.866 e outra no valor de R$ 375.600. Em nota, a Fundação Renova informou discordar da ação e que os salários dos funcionários estão compatíveis com o mercado e não comprometem e nem são contabilizados nos valores destinados à reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento de fundão. Em nota, a Samarco também informou que não foi citada e que mantém o compromisso com a reparação com o TETAC firmado em março de 2016. Já a Vale também falou que não se pronuncia porque não foi citada.